450 mil estudantes que estão concluindo o ensino superior participaram do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, edição 2017. Os resultados mostram que cursos presenciais e à distância tiveram desempenho semelhante no conceito ENAD 3, que aponta a média satisfatória da avaliação. Mas o EAD teve maior presença nos conceitos 1 e 2, insatisfatórios. Os dados também mostram quem é o estudante dessa modalidade. Alunos mais velhos, casados, que trabalham e buscam a continuidade dos estudos. E aqui as mulheres são a grande maioria. Não é o fato de ser presencial ou à distância que diminui o conhecimento ou conceito que nós obtivemos no ENAD. Ainda é um pouco tímida a oferta, mas ela deve expandir com qualidade. Eu acho que você tem instrumentos avaliativos e regulatórios que vão permitir que o Brasil faça essa expansão do ensino superior de maneira bastante segura. O Ministério da Educação divulgou dois indicadores de qualidade da educação superior. O conceito ENAD e o indicador de diferença entre os desempenhos esperado e observado, o IDD. Esse indicador mostra o que o curso agregou aos conhecimentos iniciais do aluno. No conceito ENAD, as instituições públicas federais tiveram o melhor desempenho. Cada vez mais as instituições que fazem acompanhamento, avaliação dos cursos, têm buscado fazer uma avaliação presencial. O próprio INEP, na avaliação dos cursos, tem feito sempre visitas presenciais em todo o Brasil. Então, são milhares e milhares de visitas nesse processo, justamente olhando especialmente para a qualidade que a gente busca dar cada vez mais nesse processo. E a gente vai aperfeiçoar também o modelo de supervisão após a aprovação do curso, especialmente, que tem que ter um olhar especial no ensino superior também. Os dados trazem uma riqueza de detalhes muito grande e podem servir de subsídio para que as instituições reavaliem a estratégia pedagógica e busquem a excelência. Os alunos também terão acesso ao desempenho individual. Para o MEC, os dados podem orientar políticas públicas e também nortear a campanha de avaliação especial, que vai olhar para a qualidade da educação superior brasileira. MEC Legenda Adriana Zanotto